Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Rao. Hoje é dia 28 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Começa o julgamento de um dos crimes de maior repercussão do país. Elize Matsunaga vai a júri popular, acusada de matar, esquartejar e ocultar o corpo do marido, do empresário Marcos Matsunaga, em maio de 2012. O júri pode durar até cinco dias. Se condenada a pena máxima pedida pela acusação, Elize pode pegar até 33 anos de recusão. O artigo 75 do Código Penal Brasileiro prevê que, quando alguém é condenado a mais de 30 anos, o juiz deverá somar todas essas penas e unificá-las em uma só, de no máximo 30 anos. Você acha justos sentenciados a mais de 30 anos de prisão cumprirem no máximo 30 anos de recusão previsto no Código Penal? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar entre nas redes sociais, usa a hashtag LinkEquadNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Elize Matsunaga se emociona em primeiro dia de julgamento. Até agora, uma testemunha foi ouvida. Contas públicas registram superávit de mais de 39 bilhões de reais em outubro. O primeiro em 18 meses. Um noticiário internacional suspeito é morto após deixar nove feridos em campos de Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Divida sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente abre esta edição do Link Record News com informações sobre o julgamento de Elize Matsunaga. A repórter Denise Odorici está no fórum da Barra Funda e tem mais informações. Denise, é com você. Boa tarde, Marcela. Olha, até agora só apenas uma testemunha foi ouvida, que é a babá folguista da filha do casal. É a Amonir dos Santos. Ela que ficava, de vez em quando, né, quando a babá efetiva estava de folga, então ela cuidava da criança e, portanto, acompanhou muito de perto a rotina da família, a rotina do casal e deu detalhes importantes dessa convivência, né, dessa dinâmica familiar, que é o que está sendo explorado tanto pela acusação quanto pela defesa. Por quê? A acusação sustenta que o acusamento era harmonioso, de que Marcos era um bom marido, de que tirou, na verdade, Elize da prostituição e deu uma vida, uma família para ela, né. Já a defesa diz que Elize sofria violência doméstica, era constantemente agredida, inclusive no dia do crime teria levado um tapa no rosto do marido. Então, essa dinâmica familiar é muito importante para o processo, por isso que tantas pessoas próximas ao casal foram convocadas, né, foram arroladas, tanto pela acusação quanto pela defesa. Agora, um ponto muito importante do depoimento da Amonir, que falou, então, agora há pouco, é a confirmação de que Elize comprou uma serra elétrica. Isso foi dias antes do crime, durante uma viagem para o Paraná, em que ela esteve acompanhada da babá efetiva, né, que era a mãe dessa Amonir, com quem a gente, com quem a acusação e a defesa conversou agora há pouco. Então, na volta dessa viagem para o Paraná, a Elize teria estacionado em algum comércio, algum comércio de estrada para comprar essa serra elétrica. Isso, para a acusação, foi uma revelação muito importante, que mostra a premeditação do crime, né, Marcela? Isso aí, obrigada, Denise. A Denise com as informações direto do fórum da Barra Funda, onde acontece esse julgamento. Bem, o julgamento de Elize Matsunaga deve durar cinco dias. Ela já confessou que matou o marido, o empresário Marcos Matsunaga. A defesa quer agora que a justiça entenda que o crime foi um homicídio simples e que ela matou porque era vítima de violência. Mas o Ministério Público está certo de que foi tudo foi premeditado. Elize Matsunaga deixou a penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, às 7h15 da manhã. O carro chegou ao fórum criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, duas horas depois. Na porta, muita movimentação de jornalistas. O promotor do caso acredita numa pena alta. Elize pode pegar até 30 anos de prisão por homicídio qualificado. Se for confirmado que matou por motivo torpe, não permitiu a defesa da vítima e usou de meio cruel. O motivo dele foi torpe porque foi a vingança e o interesse econômico. O meio foi cruel porque, além de tudo, a prova técnica é que ele ainda estava vivo quando começou o esquartejamento. E o recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima não teve a menor chance de se defender de uma pessoa que é extremamente habilidosa em arma, tem uma qualificação muito grande nessa arte e não deu a menor chance para a vítima. Elize também é acusada de destruição e ocultação de cadáver. O advogado, contratado pela família da vítima, acredita que ela tenha premeditado o assassinato por vingança, depois de ser traída pelo marido e também por interesse financeiro, já que Marcos Matsunaga era herdeiro de uma das maiores empresas brasileiras do ramo alimentício. Ele realmente a traiu, mas a Elize poderia ter buscado o divórcio. Preferiu a vingança e, com isto, se o crime permanecesse impune, como pensamos era a intenção dela, ainda ficar com o dinheiro dele. O crime aconteceu em 19 de maio de 2012, no apartamento onde o casal vivia, na Vila Leopoldina, a zona oeste da capital. Às seis e meia da tarde, Marcos, Elize, a filha, então com um ano, e a babá da criança aparecem nas imagens da câmera do elevador do condomínio. Uma hora depois, Marcos reaparece no elevador. Ele desce e volta com uma pizza. Assim que abre a porta do apartamento, o empresário é surpreendido por um disparo. Elize usou um silenciador. O tiro atingiu a cabeça de Marcos. No dia seguinte, ela sai de casa às onze e meia da manhã. Nas imagens, aparece com três malas. Dentro, estão as partes do corpo de Marcos, embaladas em sacos de lixo. Elize abandonou as sacolas ao longo de cinco quilômetros de uma estrada na Grande São Paulo. A promotoria acredita que ela teve a ajuda de uma outra pessoa para se desfazer do corpo do marido. Mas esse assunto não deve ser abordado no julgamento. Tecnicamente é bem claro. Os cortes são diferentes, os tempos são diferentes, a presença de material genético de uma outra pessoa. Quer dizer, só que esse fato não vai ser julgado, além do que nós não teremos tempo. O julgamento de Elize Matsunaga deve se estender por cinco dias. Serão ouvidas 22 testemunhas, entre parentes, amigos, funcionários do casal e policiais e peritos que participaram das investigações. Um dos depoimentos mais aguardados é o da babada filha do casal, que participava todos os dias da rotina da família. Primeiro falam as testemunhas convocadas pela acusação e depois as convocadas pela defesa. Só então, Elize deve ser interrogada. Em depoimento à polícia, ela já confessou que matou o marido. A defesa pretende agora caracterizar o crime como um homicídio simples, derrubando as qualificadoras propostas pelo Ministério Público. A alegação é que Elize seria vítima de violência doméstica e que este foi o motivo do assassinato. A pena, para homicídio simples, é de até seis anos de prisão. O destino de Elize será decidido por um júri composto por sete pessoas, que vão dormir dentro do fórum durante o julgamento e não ter qualquer contato com pessoas de fora. A ré deve dormir num centro de detenção provisória. Ela vai e volta todos os dias durante o julgamento. E análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O promotor diz que uma condenação de 24 anos está de bom tamanho. A defesa quer uma condenação de três anos. Com mais quatro que ela já está presa, ela ficaria no regime semiaberto. Mas o advogado de acusação, contratado pela família, quer que realmente ela seja condenada a mais de 30 anos. Nós sabemos que ninguém fica mais do que 30 anos preso no sistema carcerário de São Paulo. Elize Matsunaga matou o marido, primeiro com um tiro na cabeça, depois esquartejou, foi deixando partes do corpo numa estrada de terra e a cabeça bem distante. E a polícia só soube que aquelas partes eram do corpo de Matsunaga a partir do instante que encontrou a cabeça. 22 pessoas foram relacionadas para serem ouvidas. 10 pela defesa, 10 pela acusação e dois técnicos que vão explicar alguns detalhes a respeito do que aconteceu dentro do apartamento. Elize Matsunaga, ela entregou uma carta através de seus advogados de defesa, dizendo que Matsunaga, o marido, já havia ameaçado a primeira mulher, mas que ela tem dificuldade de ver a filha, que ela tem saudade da filha. Esta carta, através desse apelo de mãe, com isso a defesa quer motivar as mulheres que farão parte do júri. Mulheres vão fazer parte do júri que vão decidir se condenam ou se absolvem Elize Matsunaga. Foi um crime premeditado, um crime frio, calculista, um crime que abalou a sociedade, onde um homem muito rico, que tirou Elize Matsunaga da prostituição, deu nome, deu casa, deu status, colocou na sociedade e acabou sendo morto por ela, porque iria deixá-la por uma outra prostituta. E é sobre esse assunto a nossa enquete do dia. Você acha justo os sentenciados a mais de 30 anos de prisão cumprirem no máximo os 30 anos de reclusão previstos no Código Penal? Pois é, para participar, para votar nas nossas redes sociais, é só entrar no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag link Record News para votar na nossa enquete, ou ainda mande a sua mensagem, a sua opinião via WhatsApp, o número é 11953071851, está aqui o número, você pode mandar a sua opinião, daqui a pouquinho a gente volta com mais opinião e participação aqui na tela do Link Record News. E lembrando que ao longo desta edição do Link Record News, você vai ter mais informações sobre o julgamento de Elize Matsunaga. Bom, e ainda sobre o julgamento de Elize, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o julgamento, agora a gente fala do noticiário internacional. Pelo menos nove pessoas foram hospitalizadas nesta segunda-feira, após um tiroteio na Universidade Estadual de Ohio, que fica nos Estados Unidos. Das nove pessoas levadas a hospitais locais, uma se encontra em estado crítico, isso segundo a emissora de TV local. O suspeito foi morto de acordo com a polícia. A universidade foi cercada depois que um homem começou a disparar no campus localizado na cidade de Columbos, segundo a instituição em seu Twitter. O campus na cidade de Columbos permanece isolado e em alerta. E depois da morte do líder cubano, Fidel Castro, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou hoje na conta do Twitter que vai acabar com o acordo entre os dois países, se a ilha não oferecer um acordo melhor para o povo cubano. Trump classificou Fidel como um ditador brutal, que oprimiu o próprio povo por quase seis décadas. No texto, ele afirmou que o governo vai fazer o possível para assegurar que o povo cubano possa finalmente começar uma jornada em direção à prosperidade e também à liberdade. Em dezembro de 2014, os presidentes Barack Obama e Raul Castro reestabeleceram as relações dos Estados Unidos e Cuba após mais de 50 anos. Na época, Cuba libertou o prisioneiro americano, Alan Gross, e em troca, três agentes de inteligência cubanos que estavam presos nos Estados Unidos voltaram para a ilha. E o corpo do ex-líder cubano, Fidel Castro, foi cremado e as cinzas vão percorrer o país ao longo da semana. Essas são imagens ao vivo de Cuba, então, essa peregrinação começa a acontecer em Havana. Visitantes e moradores da cidade prestam as últimas homenagens a Fidel na Praça da Revolução, um dos pontos preferidos do ex-líder. Amanhã, até domingo, um canhão vai ser disparado a cada hora em memória a ele. Mais líderes mundiais se pronunciaram sobre a morte de Fidel. E olha só como a gente observa nas imagens, muita gente, então, acompanhando as cinzas de Fidel, que estarão expostas por dois dias. E o funeral, depois elas vão percorrer ali 13 províncias de Cuba. Depois o funeral vai acontecer no próximo domingo. E a morte de Fidel Castro traz incerteza sobre o futuro da ilha. A animada Havana agora está em silêncio. A venda de bebidas foi proibida. Show de música e dança também foram cancelados. Viemos pela dança e pela música e agora não temos mais, lamenta o turista. Na universidade, estudantes deixaram mensagens de despedida. O corpo do ex-líder foi cremado em uma cerimônia privada. Agora o país se prepara para mais sete dias de homenagens. As cinzas do ex-presidente cubano vão percorrer mil quilômetros pelo país até chegar a Santiago de Cuba. A cidade é o berço da Revolução Cubana. O homem que comandou a ilha por quase meio século foi o líder mundial que mais tempo permaneceu no poder. Sua morte provocou reações diversas, de dor e de felicidade. Ele era o nosso comandante, o pai da Revolução, disse o homem. Já em Miami, cubanos expatriados foram às ruas pelo segundo dia consecutivo festejar. É a morte de um tirano e isso nos dá esperança. Uma esperança enorme. Afirmou o exilado. Para uns, ditador. Para outros, um revolucionário. Fidel sempre dividiu opiniões. Mas a verdade é que a morte do maior símbolo do socialismo de Cuba coloca um ponto de interrogação sobre o futuro da ilha. Permanência de lideranças quase que até a sua morte, quase que até o fim dos tempos, homens de 80 e tantos anos permanecendo no poder, ela na realidade não dá possibilidade de você pensar numa alternativa possível. E que agora vamos ter que enfrentar, Cuba vai ter que enfrentar e acho que terá condições de enfrentar porque tem uma população absolutamente educada. As cinzas de Fidel ficarão expostas no Memorial José Martí, na Praça da Revolução, em Havana. Líderes políticos devem participar de uma celebração na noite de terça-feira. As cinzas serão enterradas em um funeral de Estado, em Santiago de Cuba, no dia 4 de dezembro. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, contas públicas fecham no azul depois de 18 meses. É, e ainda mais informações sobre esse primeiro dia de julgamento de Elize Matsunaga. É daqui a pouco aqui no Link Record News. 3 horas 34 minutos, Link Record News de volta. Bem, nós estamos de volta agora falando de economia. O Banco Central divulgou hoje que o governo federal, estados, municípios e empresas estatais conseguiram economizar no mês passado o suficiente para pagar despesas correntes e gastos com juros da dívida pública. Pois é, depois de um ano e meio, essa é a primeira vez que as contas públicas ficam no azul. O bom resultado só foi possível graças aos recursos da regularização de ativos no exterior, que gerou a arrecadação de 45 bilhões de reais no mês passado. E agora a gente volta a falar sobre o julgamento de Elize Matsunaga. Para isso, a gente conversa agora ao vivo por telefone com o advogado criminalista, Paulo Sérgio Leite Fernandes. Fernandes, Paulo Sérgio, boa tarde, obrigada por nos atender. Como vai? Está boa? Vocês vão bem? Está um pouquinho baixo o áudio? O senhor está me escutando bem? Espera aí um instantinho. Melhorou agora? Melhorou. Bom, vamos lá. O júri hoje começou o julgamento por volta das 11 horas da manhã, os jurados foram definidos. Então foram escolhidos quatro mulheres, foram escolhidas quatro mulheres e três homens. O senhor acha que, de certa forma, isso pode beneficiar Elize, já que a defesa, ela pretende que ela seja condenada a homicídios simples. Ela pretende, então, sensibilizar, talvez, ali, as mulheres, o júri, né, de uma forma geral, falando, então, de que ela era vítima de agressão. Ela, inclusive, fez uma carta para a filha dela na cadeia, falando que estava com saudades. Isso pode amenizar e, talvez, sensibilizar o júri? As mulheres, por força da própria concepção biológica, elas reagem de forma bem diferente ou bem diversa do sexo masculino, sabe? Eu, como eu já amadureci muito nessa coisa de julgamentos, eu examino o ser humano como se fosse um animal, sabe? Nós somos animais, nós somos bichos, né? Bichos inteligentes, mas nós somos. Quando você achar que eu devo parar, você me diz, viu, filha? Não, por favor, pode continuar, por favor, fica à vontade. Então, vamos lá. E, dentro dessa concepção que nós temos de sermos animais, embora ditos inteligentes, nós temos um componente biopsíquico e até químico muito sofisticado. As mulheres têm um sistema hormonal, inclusive, bem diferente do nosso, mais acentuado, mais acidulado e reagem de forma também muito personalizada. Eu creio que, conforme as circunstâncias da provocação, que pode ser provocação de natureza fática ou até mesmo natureza emocional, pode ser muito importante. Se o juiz, e no caso as mulheres são juízes ou juízas, o juiz reage de forma bem peculiar. Há casos, havia, há muitos anos atrás, o chamado júri de economia popular, muitos e muitos e muitos anos. E, normalmente, esses júris de economia popular eram constituídos somente por donas de casa. E os resultados eram absurdamente diferentes daqueles que seriam obtidos se os jurados fossem homens, sabe? Eu acredito, sim, que haja predominância de uma ou outra circunstância. Às vezes, a melhor e outras vezes a pior. Depende muito do dia, da hora, do advogado, do promotor público, do juiz, das circunstâncias. Se é verão, se é inverno, se chove, se faz frio. O júri é uma surpresa sempre. Mas, doutor Paulo Sérgio, já é feita uma avaliação aí desses jurados antes, então, do julgamento final, dependendo dessa pessoa que vai ser julgada, dependendo de quem é o réu ou não é escolhido aleatoriamente? O que? Os jurados? O júri, isso. O júri, quando se trata de um julgamento muito... Vamos chamá-lo à falta de outra acepção mais precisa. Quando se trata de um julgamento com possibilidades abastadas, não é? Face anteriormente, isto começa antes com a própria confrontação da lista de jurados. Faça-se uma aferição das possibilidades existentes no corpo geral dos jurados. Isso é uma tarefa, às vezes, dificílima, sabe? Porque, como São Paulo é uma metrópole enorme e como há hoje em São Paulo chamados juródromos, às vezes um jurado é emprestado para o conselho de sentença vizinho. E não se pode ter a disponibilidade plena do todo. Mas, na medida do possível, quando há, assim, uma possibilidade financeira adequada, de pesquisa, de investigação, etc., os advogados mandam ver quem é quem, não é? E podem ter, assim, uma aferição aproximada da capacitação psicológica, intelectual, cultural, de possíveis jurados a serem escolhidos. É assim que funciona quando o réu tem uma relevância muito grande social, cultural, financeira, ou quando o caso é muito importante e chama também bastante a atenção popular. Não sei se se fez isso, mas qualquer advogado competente, determinado, e me parece que a defensora o é, teria, na medida também das suas possibilidades, feito uma aferição desse tipo. É assim que funciona. Agora, Paulo Sérgio, a primeira testemunha que falou é a filha da babá, do casal, a filha que trabalhava, eventualmente, na casa. O nome dela é Amonir. Ela disse que, no depoimento dela, que a babá, que é a mãe dela, contou que Elize comprou uma serra elétrica na véspera do crime. Isso pode indicar que o crime foi, então, premeditado, então, que ela teria agido de uma maneira mais fria, o que pode também ser ruim para ela nesse processo, né? Porque, em todo esse processo, ela vem dizendo que, a defesa vem dizendo que ela agiu de forma impulsiva, porque ele agredia ela, enfim, que ela era uma vítima. E isso mostra, de certa forma, que isso, com praça, a serra elétrica, que ela teria agido de forma premeditada. O que o senhor acha? E isso comprova o crime triplamente o qualificado? Olha, existe alternativa. É preciso que se saiba que nenhum júri é virgem em argumento, sabe? Aquilo que se pensa ser original hoje, já foi usado, às vezes, lá no plenário romano, na época do César, porque o ser humano tem a chamada cogitácio. Ele pensa sempre de forma aproximadamente igual aos gênios, mas gênios são raríssimos, aparecem de 200 em 200 anos. De maneira que o que acontece num júri há 50 anos atrás, numa hipótese análoga, pode acontecer outra vez, num júri a se realizar ou a se corporificar hoje. Nós temos na velha jurisprudência, antes mesmo desse Código de Processo Penal vigente, ao tempo do antigo regulamento, eu estou com 81 anos, minha cara repórter. Eu talvez seja o criminalista mais antigo de São Paulo. Então, eu já vi, já vi, já vi, já vi muita coisa. Havia anteriormente, há muitos e muitos anos atrás, a chamada reação catastrófica, sabe? Porque houve um tempo em que o júri era pautado muito mais sobre aspectos psicológicos do que propriamente por aspectos jurídicos. A psiquiatria era muito usada pelos velhos clássicos advogados, o direito penal usava muito isso aí em termos de psicologia. Então, o que acontece, ou o que acontecia, às vezes, uma criatura era ofendida, ela aviltada quando adolescente. 50 anos depois, ela encontrava o ofensor no meio da rua e o matava. E se alegava que ela tinha ou exibia um chamado hiato, uma anemia no sentido de memorização. E aquela agressão que teria havido 50 anos atrás era conceituada psiquicamente pela vítima, agora agressora, 50 anos depois, sabe? Isso aconteceu inclusive num julgamento que foi muito comentado há uns 30, 40 anos atrás, envolvendo sindicalistas. O filho do sindicalista viu o pai ser agredido, enquanto criança, menininho. 40 anos depois, ele matou a agressão do pai. Bem, vamos ver então o que acontece no caso de Elisa Samúdio, né, doutor, de Elisa, Elisa Matzonaga, perdão. Falamos então com o doutor Paulo Sérgio Leite Fernandes, advogado criminalista. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui. Obrigado, eu vou desligar. Obrigada, até uma próxima. O link é com a News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver incêndio de grandes proporções deixa ao menos 9 pessoas feridas em uma fábrica em Diadema, na Grande São Paulo. Até já. 10 minutos para 4 horas da tarde, pelo horário brasileiro de verão, o link é com a News de volta. De volta falando sobre um incêndio de grandes proporções. Esse incêndio aconteceu em uma fábrica em Diadema, na Grande São Paulo, deixou ao menos 9 pessoas feridas. Anteriormente, o corpo de bombeiros havia informado que haviam morto, mas a informação foi corrigida. Segundo os bombeiros, trata-se de uma indústria de inseticidas, cosméticos e produtos em aerosol. Próximo ao local, há também uma fábrica de espumas e colchões. A Companhia Ambiental do Estado, a CETESB, informou que o local abriga a empresa Imã Spray, fábrica de artigos de perfumaria e cosméticos. A empresa havia pedido uma licença ambiental de instalação em abril deste ano, mas foi negada pela CETESB por falta de documentos. E agora a gente volta ao assunto de hoje, aqui no Link Record News, falando sobre o julgamento de Elize Matsunaga, que matou o marido Marcos Matsunaga em maio de 2012. Ela que matou, esquartejou, escondeu o corpo do marido. E se pegar a pena máxima? Pode pegar aí no máximo 33 anos de prisão, mas só ficaria presa durante 30 anos, já que esse é o prazo máximo de detenção que o nosso Código Penal prevê. Diante disso, nós perguntamos, você acha que é justo uma pessoa que pegue uma detenção aí de mais de 30 anos, fique apenas esse prazo na prisão, conforme prevê o Código Penal? Para votar nas redes sociais, usa a hashtag Link Record News ou então envia uma mensagem para o nosso WhatsApp 11 95307 1851 e nós temos participação na tela. Vamos dar uma olhadinha então? Olha só, o Lucas de Fazenda do Rio Grande, Paraná, diz o seguinte, com todos os gastos que o governo tem com presidiários, acho justo cumprir 30 anos. Está certo? Obrigada pela sua participação, Lucas. Temos agora a participação da Fernanda, de São Paulo, capital. As sentenças deveriam ser cumpridas em regime fechado. Benefícios devem ser aplicados de acordo com os direitos humanos. Isso porque além de ficar apenas 30 anos na prisão, muita gente acaba saindo antes, tem bom comportamento, enfim. Bom, vamos ver agora o resultado final da nossa enquete. A gente pergunta exatamente sobre isso. Você acha justo que pessoas que tenham uma pena maior do que 30 anos fiquem apenas 30 anos na cadeia, conforme então prevê a legislação? Vamos dar uma olhadinha então? 34% acham que sim, concordam, acham justo. E 66% acham que não, que a pessoa deveria cumprir, então, portanto, toda a pena a qual ela é condenada. Obrigada pela sua participação. Continue participando. Amanhã tem mais enquete aqui no Link Record News. E a gente vai agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. E volta em instantes. Até já. 3 horas e 58 minutos pelo horário de Brasília. Já estamos de volta. De volta com a nossa cronista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde. Boa tarde. Olha, hoje nós temos um tema que foi, assim, deu muita repercussão no mundo inteiro. Teve o Dia Mundial contra a Violência, né, contra a Mulher. E uma TV marroquina resolveu, num programa de entretenimento, dar um tutorial, fazer um tutorial com uma maquiadora. Só que ela estava ensinando como esconder as marcas da violência doméstica. Que absurdo, né? Pois é. E realmente isso veio, assim, causou muita revolta. Porque é uma forma absolutamente equivocada de se explorar e de se falar sobre esse tema. E a coisa foi tão grave, ficou, pegou tão mal para eles, que a direção da TV, que é uma TV estatal lá no Marrocos, é uma rede que chama 2M, a direção da TV veio a público, né, essa segunda-feira, pedir desculpas para, né, falar que realmente o espaço foi completamente inapropriado, segundo as palavras deles, revelando falta de compreensão editorial sobre a violência contra a mulher. E, sem dúvida nenhuma, é a pior maneira que você pode abordar esse tema, é ensinar essas mulheres e, na matéria, né, nessa colocação, nesse tutorial, eles ainda falavam, ah, quem sabe, olha, assim você vai disfarçar e vai poder continuar levando a sua vida normalmente. É, agora o comentário é ainda mais lamentável, né, Débora? O que é assustador é porque talvez, né, a violência doméstica no país seja uma coisa tão disseminada, tão comum, que surjam programas, né, que sejam absurdos, mas que falam sobre isso, né? Pois é, então, para você ver que, em vez de você combater, elas acharam por bem, quer dizer, é um programa de entretenimento, voltado para a mulher. A violência pode continuar, então, a gente ensina aqui como disfarçar. Ensina a disfarçar, né, então, há uma dificuldade tão grande de se levantar essa questão, e eu acho que, assim, a gente pode olhar para isso e falar, ah, mas isso é lá no Marrocos. A gente sabe que não é verdade, né? A gente está num país que é, a gente está num ranking, infelizmente, que é o quinto, a gente tem, né, o quinto país em violência contra a mulher, então, é importante que a gente traga isso, né? E é muito estranho você ver isso num programa de entretenimento, né? Então, que a gente não use isso jamais como um exemplo e que, realmente, a revolta que isso causou mundialmente sirva aí de lição, inclusive, para essa rede, para essas pessoas que não abordem mais a violência contra a mulher desta maneira. Não, a violência contra a mulher tem que acabar, não passar maquiagem, né? Pois é, exatamente, né? Eu acho que ficou feio, sabe? É, muito feio. Para eles trazer o tema dessa maneira, né? Então, e que essas mulheres realmente tenham voz e não usem maquiagem para esconder a violência que elas sofrem dentro de casa, né? Mas que o assunto, inclusive, sirva para reduzir o problema no país e em tantos outros países do mundo. Eu acho que essa repercussão, de alguma forma, pode chacoalhar aí essas... A partir do momento que a própria direção da emissora veio a público pedir desculpas, etc. Mas eu acho que é muito sério, né? Eu acho que a gente não pode deixar esse tipo de coisa passar, não, mesmo que seja tão longe. Tá certo, então, Débora. Tomara que amanhã você traga uma boa notícia, uma boa tarde, até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Bom, e essa edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só me mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Lembrando que o Link Record News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. A gente se encontra daqui a pouco, às 5 da tarde, na próxima edição do Hora News. Record News, informação para você crescer. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho